Estamos de volta com mais um episódio de Brave Fancy Musashi Estamos num momento que precede a aparição de um boss, eu acho, não sei, parece ser Tipo em... Ai caralho Não, faltava mais tempo Eita, acabou Senhor Senhor Deus Caralha Eu acho que fudeu Crash Guardian, Frost Dragon Mano, que boss foda E ai? Aaaaah Eu tenho que esperar ele passar, ai eu fico jogando fogo nele? Eu acho que é isso mesmo, só que eu tenho que calcular mais o tempo que eu vou estar com o negócio Não parece ter tado certo É, deu certo Será que eu fico de frente? Será que eu viro o ané pra trás ou fico sem? Eita Não Naaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pera Ainda estou no boss? Socorro, meu Deus do céu Eu vou morrer Olha o tamanho desse fudido Derrete isso Derrete isso, por favor Ah, socorro Esse golpe é o maior clichê de todos os dragões de RPG do universo E aí, onde é que eu fico? Aqui no cantinho Tá, entendi qual é a dele Ah, no ataque normal não vai bater nele Aí quando ele for carregar o Mega Blaster O certo é fugir do ataque Que aí ele fica cansado Aí eu venho e sendei o ele Agora eu vou comer um queijo Porra, tem que estar sempre do lado oposto que ele vai começar Agora eu venho e... Tuplau Mais um queijo Só que eu acho que esses queijos não vão estar muito eficientes Espera aqui Entrou no buraco agora Ele sempre começa do canto Então é bom ficar no meio Que aí quando ele terminar e fazer a parada Você já sai carregando Depois disso, não para de se movimentar 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 Pula quando ele soltar essas paradinhas Ele vai soltar o negócio Ele nunca solta no meio Tu vai pro canto Começa a preparar seu ataque Usa o ataque Ah, eu dei muita mole Eu fiquei com a boca Na boca dele Mas Essa é a estratégia Ah Ah, ele caiu em cima de mim Ah, eu perdi a chance de dar o golpe Que merda, mano Eu dei muito mole Caceta Tá, mas agora Agora, mano Não vai obroncar comigo, não Agora, mano Vai, quase fiz negligenia em mim Vê se me aguenta Agora eu começo do outro lado Comece a preparar o negócio Desvia Ah, esse boss é muito maneiro Só demorei muito Só demorei muito pra Não sei se eu demorei muito Acho que eu até Foi rapidinho Um demore Pra Descobrir uma Tática contra ele Cuidado pra ele não cair em cima de você Bate com a espada Ai Vamos Muita calma Pra atacar Começou daquele lado Bonitinho Muito gostoso Tentar assimilar ele Pra ver se eu pego o poder dele Com certeza não vai dar certo Nossa Foi bem rápido Essa terceira leva dele Eu consegui vencer Bem rápido Bem, é um boss que tipo Você pega a manha fácil É um boss maneiro de se jogar Só que ele é meio Aterrorizador Né, mano O que que é isso? É um portal? Que doideira Uhul Finalizamos essa parte Vamos voltar pro vilarejo Ai eu fico me questionando Hum, será que vai pro vilarejo mesmo? Ou vai pra aquela floresta? Tem que voltar tudo de novo Ficar perdido Ai o pessoal não achar Socorro contra o helicóptero Eu estou desapontado com vocês dois Você não pensou que eu esqueci daquele incidente? Pensou? Capítulo 5 Aquele que é basicamente isso Oi prefeito Deu alguma treta prefeito? Bem, é Aconteceu uma merdinha E de novo O que aconteceu? É uma longa história Você vai conseguir Saber mais nos Shopps do vilarejo Depois Até mais Porra Ele podia ter me contado alguma coisa Então vou Vou descobrir Os rolês Nos shopps É nóis Vamos ver o que está acontecendo Vamos lá Antes de tudo Na verdade Eu vou aqui Vender as coisas Porra Os itens É uma merda Vamos trocar ideia com ele Eu Tenho esse shopp Por muitos anos Mas é essa Primeiro tempo Que o palácio Precisou de dinheiro E me deu vontade De fechar esse shopp E me mudar Os outros donos De shopp Também estão Devastados Que a princesa Levou Os lucros dele O que O que mais você quer? Então Basicamente A princesa Voltou E ela Mocuzona Bem-vindo O que você precisa? Agora eu vou trocar ideia Com ela O que aconteceu? A princesa pegou Todo o meu dinheiro Ela está Coletando Dinheiro Dos shopps Você pode acreditar Nisso? Alguma coisa? Ah, vou trocar ideia Com o Deezer Então É pra lá É pra lá Vamos visitar Vamos visitar Você Você Tá falando Da princesa Você pode ler Minha mente A princesa Sumiu Eu procurei em tudo Quanto é lugar Mas eu não encontrei Ela Ela Não estava Bem Desde o jantar Ontem Ela Parece Tá fazendo Uma doideira No vilarejo No vilarejo Você viu ela No vilarejo As pessoas Do vilarejo Do shopping Do vilarejo Falam que elas Estão Roubando o dinheiro Dela Deles É Ela Ela disse Que isso era Pra ajudar A reparar O castelo Eu Eu não A vi Pessoalmente Mas Eu não acho Que esse é o tipo Que ela não iria mentir Sobre algo Do tipo Hum Nós precisamos Nos apressar E achar a princesa Nós devemos Provar sua inocência Você está certo Ela Não faria Uma merda Dessas É Você Pera aqui Ah Dá uma olhada Ali no 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 castelo E eu vou Dar uma olhada No 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 Rolê Ah A gôndola Foi Consertada Agora você pode Agora Dá pra transportar As coisas Por ali Perfeito Eu vou Andar nisso Toma conta Musashi Gôndola Eita porra Isso é fumaça Eu estou vivo Essa gôndola Era muito rápida Eu pensei que ia morrer Ahn? Fumaça? O que será Será que Não Ela falou Será que Ah Porra Achei que ia dar Para pular Ei Está tudo no telhado Bate na porta Desse cara Isso é engraçado Não tem Ninguém em casa Está anoitecendo Eita Tem um cara Deitado Caído no chão O que será que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu Ahn Ahn E vamos ver o que aconteceu No próximo episódio De Brave Fencer Musashi Até lá É nóis Tchau